Fala meus amigos colecionadores, Bruno aqui, mais um vídeo do colecionador. Gente, vocês sabem, né? Eu ando meio sumido por aí, mas eu tô por aqui também. Eu demoro pra colocar vídeo, mas aqui estamos nós. Gente, vamos celebrar? Porque lançou celebrações, tá todo mundo sabendo que já lançou. Celebrations, eu sou o último a colocar, mas lembre-se, os últimos serão os primeiros. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. A gente abre junto aqui, não tem problema nenhum. Eu fiquei sabendo nas histórias de bastidores, meus amigos, que tem gente aí que, meu Deus do céu, vai correndo pra chorar pra mamãe. Se não coloca o vídeo lançando a campanha, a coleção nova primeiro. Eu não fui o primeiro a lançar. Meu Deus do céu, eu vou chorar pra minha mamãe. Pois é, eu não vou falar quem é, mas dá pra dar umas dicas. Quem sabe, querem saber vídeo de treta aqui no canal, a gente vai ter bastante. Porque, ó, conteúdo sobre as outras pessoas aqui que fazem coisas erradas por trás das cortinas, nós temos... Voltando ao vídeo, nós temos aqui essa caixa maravilhosa aqui do Pikachu V Union, que é da coleção Celebrations. Olha que coisa linda, gente. As cartas, elas fazem uma carta gigante. A gente vai ver de perto isso depois. E tem aqui quatro boosters de celebrações. Legal, né? Super legal. E vale deixar aqui uma recomendação pra vocês. Querem comprar essa box de vocês? Entre aqui no site da Bazar de Bagdá, que tá na descrição do vídeo. E utiliza o cupom de 5% de desconto do colecionador, beleza? E também dá pra você fazer aquele esquema que eu expliquei já da Liga Pokémon. Comprar pela Liga Pokémon, pegar o desconto, né? Essa caixa aqui deve ser mais de 100 reais, eu acho. Dá pra pegar o desconto da Bazar na Liga Pokémon. E ainda aplicar o seu código do colecionador lá na Liga pra dobrar os seus pontos. Aí você já concorre a dois cupons aí pra sorteio, né? Do mês de outubro lá da Liga Pokémon. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. E aqui está, meus amigos, a box do Pikachu V Union. Olha que da hora aqui. Dá um 360 pra vocês verem. Que muito louco. Ela parece que tem a carta grandona. E tem as quatro cartas que fazem a carta grandona. Tá meio estranho isso aqui, mas a gente vai ver junto. Vamos entender junto aqui. Pra quem ainda não viu spoilers em outros canais, né? Vamos ver essa caixinha aqui juntos. Together. Sim, ainda não consegui me mudar. Quer dizer, não, ainda não consegui mudar. Aí, ó. Tá bem bacana isso aqui, hein? Bem bacana. Primeira vez que eu vejo isso, já estou bem emocionado. Tá aqui, ó, a carta. Quanto Pikachu, meu Deus do céu. Gente. Olha quanto Pikachu. Tem um ataque aqui, um ataque aqui, um ataque aqui. Tem quatro ataques. Que da hora. Muito, muito da hora. E aqui que nós temos o quê aqui? Olha, nós temos um apoiador. Professora Bruna. Procura todas as cartas. Baralho e descarte-as em seguida. É, o Bruno. Joga tudo fora. Isso aí. É coisa bonita. Temos o código. Aí temos os boosters. Temos aqui um, dois, escuridão escandescente. Quatro de celebrações e dois de reinado arrepiante. Legal. Agora estou tentando tirar... Ah, as cartas estão aqui. Elas estão presas de uma forma diferente. Tá chovendo. Vocês estão ouvindo? Olha que legal, gente. Muito louco, né? Umas cartas cortadas, ó. Muito legal. Para você montar assim. Espero que eu dê para fazer no albinho bonitinho. Que louco. Eu amei isso aqui, gente. Agora, para mim, já mudou completamente o negócio. Será que é do mesmo tamanho que a carta grandona? Deixa eu dar uma olhada. Acho que é, hein? Não, é um pouco menor. É um pouco menor que a carta grandona. Aí, se a gente colocar... Sobra um espaço ainda do lado. Mas beleza. Sem mais delongas. Bora lá deixar essa picachuzaiada aí. E vamos abrir aqui os boosters. Escuridão incandescente. Primeiro aqui que a gente vai abrir. Escuridão incandescente. Faz tempo dessa coleção já. Temos aqui Parash. Larvitar. Golet. Corv Squire. Arctozote holográfico. E energia de grama. Já temos uma cartinha holográfica aqui no... Na parada. Temos aqui o segundo booster aqui. Descuridão incandescente. Temos aqui Fibas. Tarpint. Ted Ursa. Pupitar. Darmanitan de Galar. E uma energia psíquica. Bora para os boosters de reinado arrepiante. Essas aves lendárias aqui, né? Pelo amor de Deus. Temos aqui... Temos aqui... Temos aqui... Skovet. Crabrawler. Kroki. Energia de espiral. E uns hábitos de galar. Full art. Olha que sensacional. Na box do Pikachu, hein? Hábitos de galar. Full art. Maravilhoso. Uau. Uau, 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 uau. E uma energia de fogo para combinar com ele. Deshábitos de galar. Maravilhoso. Mas essa box está aqui, tá, hein? Meu Deus. É a box da sorte. Temos aqui... Larvesta. Ledba. Sobble. Luvas da Praia de Fogo. Crabulminable. E um Zebrisca. Reverso do gráfico é raro. Bora considerá-lo também. Tchau, 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 tchau. Chegou o momento aqui, gente. Celebrations. Primeira vez que eu abro os boosters de Celebrations. Já vou salvar o meu aqui primeiro. É, esse aqui vai ser um pouco difícil de salvar. Porque ele está desmontando todo. Ai, ai, ui, ai. Meu Deus, tá. Gente do céu. Tá, temos aqui um Xernias holográfico. Com o holográfico do Sol e Lua. Certo, certo. Temos aqui um Ho-Oh holográfico. Que top, tudo holográfico. Que é... Holográfico também do Sol e Lua. Aí temos aqui um Cosmóin holográfico também. Que é do Sol e Lua. E um pesquisa de professores. Professor Carvalho. Também é do Sol e Lua. Show de bola. Nossa, que legal abrir esses boosters. Eu tô amando já. Primeiro... Segundo booster que eu tô abrindo. Eu já tô apaixonado por essa coleçãozinha aqui. Deixa eu ver se eu abro sem rasgar. Ai, é difícil, gente. Abrir sem rasgar esse booster. Bom, bora lá. Temos aqui um Groundon. Lindo, hein? A todos os holográficos são iguais. Cosmog. Zamazenta V. E um Luxray. Um Luxray Level X. Olha isso, gente. Olha que coisa maravilhosa. E tá escrito aqui que ele é 109 de 111. Tá, e dessa coleção? Que número que ele é? Eu não sei. Onde é que veio isso aqui? Muito louco. Muito louco. Essa daqui é a carta da época dos Level V. Level X, quer dizer. Meu, olha esse holográfico. Olha essa textura. Maravilhosa. Maravilhosa. Caramba, essa box do Pikachu aqui tá maravilhosa mesmo, hein? Bora lá. Temos aqui um Zekron. Iveltal. Cosmoy. E um Pikachu voador. Flying Pikachu. Último booster. Dessa coleção aqui. Já abre sozinho o booster. Ops. Temos aqui... Ho-Oh. Zekron. Palkia. E Lunala. Que é holográfica também. É isso, meus amigos. Olha quanta coisa veio aqui, gente. Eu nunca vi tanta carta boa. Tudo isso é carta boa. Numa box. Que que é isso? Eu vou tirar só as holográficas normais. Vamos colocar as cartas tops, beleza? As cartas tops. E aí a gente vê. Temos as promos do Pikachu. Aí nós temos aqui Zamazenta. Pikachu voador. Luxray Level X. E Zapdos de Galar V. E aí, meus amigos. Curtiram o vídeo? Se vocês curtiram, deixa o like de vocês. Comenta aí se vocês já abriram alguma coisa de celebrations. E bora celebrar. Se inscreve no canal aí. Ajuda esse canal a chegar aos benditos 100K. Ficamos pra trás, hein, amigada? Ficamos pra trás. Mas tamo aí. Sem pressa. Tudo de boa. Fiquem com Deus. E até a próxima.